Música Oi galerinha, São Paulo Paraquedismo, hoje é domingão, estamos aqui com a Regina que veio saltar de paraquedas E aí mulher, cheguei comigo, primeira vez? Primeira vez Fala pra mim de onde surgiu essa ideia louca de se jogar no avião Há algum tempo já e eu consegui a participação do meu primo, então um corajou o outro Irado, vamos lá pra cima se divertir então Seguinte ó, 12 mil pés de altura a mais de 200 km por hora em cada livro Eu vou estar lá registrando tudo isso pra você, beleza? Combinado? Me viu na sua frente, sorria, joinha, coraçãozinho, é nóis, valeu Música E aí Regina, vamos lá pra cima mulher? Tranquilo Tá tranquila aí? Tranquilíssimo Falou mulher, vamos lá E aí mulher, tudo bem? Turchindo o passeio aí? Turchindo demais E a vista aqui de cima, bonita né? Olha só, 5 mil e 800 pesos Chegando a 6, sabe o que significa? Quase larga Quase larga Bora continuar subindo? Próxima vez que eu ligar essa câmera, essa porta aqui vai se abrir E a gente vai se jogar esse avião Brincadeira, não atrás Bora lá em cima Olha que como é nosso ideia É isso aí Running through the field Where all my tracks will be Continuando Yeah This ain't a song for the broken hearted A silent prayer for 55 And I ain't gonna be Just a face in the crowd You're gonna hear my voice When I shout it out loud It's my life It's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live When I'm alive It's my life All is like an open highway I think and said I did it my way I just wanna live I'm alive It's my life E aí Regina Ai meu Deus E aí mulher E aí menino Dá um outro E aí Melia Meu que adrenalina Me conta aí Valeu a pena essa brincadeira Se vira aqui ó E a melhor parte de tudo É da queda É tá aqui em terra firme de novo né Recomenda pra galera Aê Regina parabéns Valeu Renato Valeu galera São Paulo paraquedismo Valeu E aí bom dia Regina Toca aqui Conta pra mim Como é que foi essa ideia de saltar Dos dois Dos dois Primos É Primos Que cresceu Meu primo Aê é o cara responsável aí Mas tinha vontade já Demais Demais Vou realizar um sonho lá Maravilha Regina Tá marradona Tá chique Mamãe vai lá filho A isso aí Entendeu o treinamento Entendi Vamos lá eu sou Renato Vou levar a Regina Bora voar Bora Aê Olha lá os dois É isso aí Aê Aê Regina Bora 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 Aê 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 E aí, o que você me fala, Regina? Estou encantada com a visão. Está lindo o visual. Lindo, lindo. É perfeito mesmo. Você está olhando aí o que você acha, está ficando normal? Um pouquinho, né? É isso aí, então um pouquinho, chegou na metade, beleza? Vamos, está de bom tamanho. Vamos subir mais. Bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Valeu. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.